Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras, que a minha saudade faz lembrar, de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria, que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, e o amor mais amigo, que me apareceu. As lembranças, que eu trago na vida, você é a saudade, que eu gosto de ter. Só assim, sinto você bem perto de mim, outra vez. Me esqueci, de tentar te esquecer, resolvi, te querer por querer. Decidi, de lembrar quantas vezes eu tenho a vontade, sem nada a perder. Você foi o melhor dos meus planos, e o maior dos enganos, que eu pude fazer. Das lembranças, que eu trago na vida, você é a saudade, que eu gosto de ter. Só assim, sinto você bem perto de mim, outra vez. A liberdade é a saudade, que eu gosto de ter.